E agora, fazendo um pedido ao meu padrinho, comigo o poeta Petrúcio Amorim É isso aí Luiz Fidelis, pade Cícero Romão, tá no seu e no meu coração Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pros homens reflorestar, a serra do hortel tá tão posta, se os pés de joa bota, meu padrinho, bota os passarinhos Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê outro recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê outro recado por mim Peça pros homens também olhar, o rio Salgadinho ensinou a nadar, o rio Salgadinho que era tudo pra mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê mais um recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê mais um recado por mim Oh meu padrinho, oh meu padrinho, só mais um recado, pelas cabaçais, lapinha e rezado Pelos artesãos que fazem, a imagem do meu padrinho Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Esse é o pedido de um madrinho, que todo dia vim e veste seu nome E vai pro socorro rezar meu padrinho, pro senhor interceder por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê esses recado por mim Tchau.